Vai mudar de faixa, liga certo tiozão, ha, quem que adivinha aqui, eu tenho duas bolas, mas nenhuma é de cristal tiozão, ha, pra gente tá adivinhando as coisas, tá de brincadeira tio? Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, então se tá piscando já sabe que tá gravando tiozão, já tamo nós aqui na correria das entregas, você que está pela primeira vez, você está no canal Barbeiragem Postos de Caldas, é um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy, motofilmador, é nóis, ha, quero conversar um negócio com vocês hoje, um assunto delicadíssimo tiozão, ha, É complicado tio, vou pegar leve pra não ficar mal tiozão, é o seguinte, é, todos viram aí as manifestações que ocorreram né, aqui na cidade de Postos de Caldas, e não só aqui como no Brasil inteiro, mas aqui a gente, eu, o Juninho, o pessoal lá do Gasparzinho, o Vinícius, a Isabelle, o pessoal lá do Expresso também, a Michele, É, organizamos uma manifestação né, que a gente conseguiu reunir mais de 400 motos né, como vocês viram aí no vídeo né, quem não viu, pode ver aqui no card, que ele tá aqui, é, e aí o que que aconteceu? Você dá seta pra cá e vai pra lá tia, ha, 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 eita, nois tiozão, dá seta pra cá e vai encostando pra lá, é o bagulho assim ó, dá seta pra cá e vai encostando assim ó, pra lá, ha, 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 pelo amor de Deus, tá de brinca tio, esses barbeiros não deixa nem eu fazer o vídeo. Todos viram aí né, o vídeo aí sobre a manifestação, a gente conseguiu reunir mais de 400 motos, e fomos lá dar o nosso apoio aos caminhoneiros, só que aí, o que que aconteceu né meu, depois chegou a gasolina aqui em Postos, e aí tinha muitos dos nossos irmãozinhos, que foram lá na manifestação, estavam na fila né, eu estava lá, mas não estava pra abastecer, estava lá pra ver a movimentação né, inclusive meus patrões lá da pizzaria estavam lá também, eles foram pra abastecer, inclusive pra pegar gasolina para os motoqueiros correrem né, então, é, eu também fiquei um pouco chateado, só que é o seguinte, quem somos nós pra julgar? Nós não pagamos as contas dos caras, não, não levamos a comida pra casa deles, nós não, é, pagamos o aluguel deles, então eles tem que se virar, não é isso Igor Amorim, o Igor Amorim é motoboy aqui em Postos de Caldas, ele também se manifestou né, dizendo que, é, quem que vai pagar as contas dele, você tem toda razão, então uma coisa é a gente não gostar e ficar quieto e outra coisa é a gente não gostar e criticar né, a atitude deles e ofender, que foi o que essa pessoa fez, ela ofendeu os motoqueiros que estavam lá na fila do posto de gasolina, do primeiro posto de gasolina que chegou gasolina aqui em Postos de Caldas, ela ofendeu, então vou colocar aí pra vocês a ofensa né, não vou divulgar o rosto dela, vou preservar o rosto dela e a voz, mas vejam aí, tirem suas conclusões. Oi gente, boa noite, tudo bem? Como que está todo mundo aí? Gente, que vergonha, os motoqueiros de Postos de Caldas é uma vergonha pra população postos caldenses, é uma afronta pros caminhoneiros, que pouca vergonha que vocês estão fazendo, eu sei que vocês tem que levar a alimentação pra casa também, mas meu querido, você pode ter o dinheiro, se você não tiver o que comprar, vai fazer o que é com o dinheiro, vai comer dinheiro e beber gasolina? Vocês tudo lá no posto PAM pra abastecer as motinhas, cria vergonha na cara, cria vergonha na cara, vocês tudo lá no posto PAM pra pôr gasolina, aí provavelmente gasolina adulterada, né? Porque não deve ser gasolina boa, vocês tinham que ter vergonha na cara, quantos mototaxistas que eu conheço, certamente estavam lá, né? Porque os motoqueiros pra descer lá pra apoiar os caminhoneiros, foi, mas agora resolveram, ai, mas a gente também precisa da gasolina, hoje vai andar a pé, hoje eu vim a pé embora, vai andar a pé, agora vocês ficam nessa vibe aí, ai não, porque não vai faltar nada, hoje aí, pelo amor de Deus, Deus deu duas pernas e dois braços pra vocês andarem, antes do 6 nascer as pessoas não tinham carro não, andavam de charrete, andavam de carroça, agora não, vem num posto que põe os combustível, posto caldeiro, os caras matando em cima, depois vem falar que apoia o caminhoneiro, apoia porcaria nenhuma, vocês não apoiam nem o 6, vocês não apoiam nem o 6, vocês não sabem nem o que vocês estão falando, a hora que a água bateu na bunda, vocês levantam, mas que expressa de pessoa que são 6, que são o ser humano que são 6, e agora vocês estão aí tudo com medo, nem que passar fome, que vergonha na cara, rapaz, antes de você passar fome, as outras pessoas já passaram fome na vida, nunca faltou uma colher de arroz na tua casa, você aí fazendo gracinha, em vez de apoiar os caminhoneiros, mas sabe o que acontece? Eu ando a pé, não tem problema não, só que eu quero ver todo mundo que tá aí, que tá lá no posto do Pampa abastecendo, se vai andar a pé também um dia, porque depois que os caminhoneiros falassem que não vai mais trabalhar, aí eu quero ver o que vai acontecer, aí vocês vão beber gasolina, aí vocês enfiam a gasolina no rabo, bando de vagabundo que tão lá, ô gente, o que é isso? O povo preguiçoso, por que o brasileiro só toma no cu? O brasileiro tem que tomar é no cu, porque olha, o brasileiro e os pós-caldenses vai tomar no cu e vai tomar bonito, eu sou pós-caldense, nasci em pós-caldas, mas eu não vou tomar no cu por isso, sabe por quê? Eu não tô apoiando merda de poxa de gasolina, entendeu? Que vem com um pouquinho de gasolina, e o povo sai caindo, correndo, ô gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, anda a pé, povo burro, burro, analfabeto, faz faculdade aí, olha, tão tudo analfabeto, a nossa cidade é a faculdade, mas sabe pra quem? Pra baderneiro, que gosta de droga e festinha, não vira um jovem na rua, que que adianta você ter diploma, rapaz, você vai ter que ser catador de lixo depois? Acorda! Vai comer lixo depois! Que que adianta você ter faculdade? Não adianta de merda nenhuma! Foi lá, fazer gracinha lá, ó, mas tá todo mundo aí, Andrante, ó, os motores... Foi lá, o charminho lá, mas não, agora eu já fui lá correndo pro posto pão pra abastecer, sabe por quê? Não tem um pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de vergonha na cara, eu andava de mototrax, hoje eu não ponho minha bunda numa moto de mototrax, nunca mais na minha vida, eu ando a pé, mas não ando com vocês mais, meu dinheiro vocês nunca mais vão ver, pra vocês aprenderem, aprenderem, andei muito de mototrax, mas eu não ando mais, não vou andar mais, eu ando a pé, mas não ando com vocês, eu ando de busão, eu ando a circular, eu dou dinheiro pro Flávio Cansado, mas pra vocês eu não dou, eu era, não andava de 11 por causa do Flávio Cansado, agora eu vou apoiar o Flávio Cansado pra não andar com vocês, porque antes que se conta, vocês irem lá abastecer lá, que vergonha, que vergonha, povo preguiçoso, é tudo sangra e suga igual o Temer mesmo, tem mais é que tão lá no cu, pagaram 20 conto na gasolina, eu não tô me lixando, eu tô me lixando com vocês agora, eu quero mais que se foda, se vir não me reclamar, ainda vai levar na cara ainda, porque eu vou dar na cara, vou, tá, eu tenho minha moto, meu marido tem a moto dele, mas tem um pouquinho de gasolina pra ir trabalhar e voltar, só que acabaram mais na pé, só que os motoqueiros pra mim acabou, acabou, vocês são uma fraude pro Brasil, vocês não são uma, uma, umas pessoas que lutam pelo direito de vocês, vocês são patriota, não são patriota, não tem no amor à pátria que vocês moram, não tem amor ao país que vocês moram, não tem amor à cidade que vocês moram, vocês não tem amor a nada, a nada, até mais ver, tchau. Aí, depois, né, meu, eu entrei lá e, assim como eu e outros motoboys, acabou viralizando aqui em Poço de Caldas, né, meu, todo mundo começou a mandar o link pra todos os motoboys, motoqueiros aqui da cidade, começou a viralizar, e aí eu também entrei e coloquei essa frase aí. Aí veio o pedido de desculpas, né, ela veio se desculpar da burrice que ela fez, então olha aí o vídeo do pedido de desculpas. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui porque falar pra vocês que, devido a um vídeo que eu fiz no Face, xingando os motoqueiros, o Brasil, mandei tomar o Brasil no cu, e as pessoas estão revoltadas comigo, principalmente os motoqueiros. Fica bem claro que eu não tenho nada contra nenhum motoqueiro, muito pelo contrário, entendeu, eu tenho moto, então, automaticamente, eu sou uma motoqueira, né? Mas eu queria deixar claro aí pro Itamar e pras outros motoqueiros que eu falei aquilo tudo num momento de muita raiva, não com os motoqueiros, mas pelo fato de ter chegado a gasolina e aquela aglomeração, e não é só meu vídeo que tá rolando, não, tem muitos outros vídeos de outras pessoas, mas tudo bem, não vem ao caso, tá? Eu venho aqui pedir desculpa, desculpa a todos os motoqueiros que se sentiram ofendidos com o meu vídeo, tá? Eu posso ser ignorante, eu posso ser burra, entendeu, eu posso ser o que for, só que a minha indignação foi com o fato de todos estavam apoiando e depois todos foram abastecer. Eu sei que o abastecimento é necessário pra todos, até pra uma vida mais, né, favorável a todos. Eu uso, tá? Pizzaria, lógico, eu peço pizza, o motoqueiro entrega a pizza, né? Eu tenho moto, eu vou trabalhar de moto todo dia, entendeu? Então, diante disso, eu vim pedir desculpas, tá? Pra todos os motoqueiros de Poços de Caldas do Brasil, do mundo, porque eu não tinha intenção de ofender ninguém. Então, eu vou finalizar agora com mais uma vez um pedido de desculpa, motoqueiros, mototaxistas, entregador de pizza, entregador de remédio, entregador de tudo que for feito pela moto, né, gás, tudo, a gente sabe que tem moto que não entrega gás, né? Eu peço desculpa pra vocês, por ter mandado vocês, né, tomar no cu, né? Já que o outro falou que eu tenho a boca sujando, não tem problema eu falar. Me desculpa, me desculpa, tá? Mas o que vocês achar que devem fazer, fique à vontade, eu não posso impedir vocês de fazer, tá certo? Mas tá aí o meu pedido de desculpa a todos os motoqueiros e até a todos os brasileiros também que se sentiram ofendidos. Desculpa, tá? Eu estou retirando o que eu disse sobre os motoqueiros e o povo brasileiro, tá bom? Obrigada, gente, tá? E o que eu tenho a dizer mais uma vez é desculpa. E qual que é a lição que a gente tira disso tudo, né, meu? É que a gente não pode criticar. Tá complicado aqui, tiozão. A gente não pode criticar e ofender as pessoas, né? Porque isso traz uma consequência. Choveu de mensagem, né? Inclusive teve uma pessoa aí também, que concordando com o vídeo dela, chamou os motoqueiros, generalizou os motoqueiros, disse que todos os motoqueiros são vagabundos. O que que acontece? Vagabundo tem tudo quanto é setor, né? Tem o médico, tem o motorista, tem o barbeiro, tem o metalúrgico, e tem pessoas boas também. Então não é só vagabundo. Eu tive que subir pela calçada aqui, porque aqui tá tudo fechado. Vagabundo não tem só no ramo de moto. Tem em tudo quanto é lugar. Então o que que as pessoas têm que entender? Têm que respeitar. Então fica a dica aí, que quiser registrar esse momento aí, fica a dica aí pra quem quer ficar criticando e ofender os outros. Não é legal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tá aí pra receber uma porção da palavra, uma medida da palavra do Senhor pra tua vida. Quando Davi escreveu esse salmo aqui, o 51, ele tava dizendo, ele falava assim no versículo 10. Quando Davi tá falando aqui do coração, ele tá falando da parte emocional, sentimental dele. Que as nossas emoções sejam emoções saudáveis e sadias. Que as nossas emoções sejam puras. Que nós não fequemos, sabe? Guardando coisas ruins no coração, mágoas, ressentimentos, tristezas, fracassos, perdas, decepções. Mas que o nosso coração seja purificado desses maus sentimentos, desses sentimentos nocivos à nossa alma. E ele fala também, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que o nosso espírito, ainda que estejamos vivendo nessa terra que é imperfeita, ainda que o nosso corpo não seja perfeito, ainda que as nossas emoções e sentimentos não sejam perfeitos, ainda que o que temos visto e ouvido, pensado e sentido. Que nada disso seja perfeito. Que o nosso coração não seja... Que o nosso espírito, que nasceu de novo em Cristo, não seja abalado por nada disso. Que nós tenhamos esse espírito inabalável. Apesar das coisas não estarem, talvez, saindo do jeito que era pra sair, talvez eu não esteja vivendo o que eu gostaria de viver, talvez eu não esteja experimentando aquilo que eu gostaria de experimentar. Mas o meu espírito, ele é inabalável. Ele continua firmado em Cristo, tendo sempre a certeza, a fé, a confiança de que nele, a qualquer momento, milagres podem acontecer. Numa palavra, eu sempre brinco que hoje, né? Deus agora está... Ele evoluiu. Ele dá um enter e tudo muda. Ele digita, ele clica uma tecla e tudo muda. Você acredita em Deus assim? Esse é um espírito inabalável. É isso que Deus deseja, que Davi queria e que Deus deseja fazer na sua vida e na minha vida. Amém?